foi lá e me manda o que foi o boneco me deu sorte na gente não está nem gravando Oi, pessoal! Oi, gente! Vai, 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 apresenta hoje aqui, você. Bom, hoje estamos fazendo um novo vídeo, que eu não faço ideia o que é... o que que é? Eu não sei. Tá, é leitura do Adial, tá? Mais uma convidada especial dessa vez, gente. Então, a gente vai explicar de novo essas coisas ali, só que a gente vai ter mais uma pessoa. Então, a gente vai usar aqui, isso aqui e um computador. Tá. Como a gente é uma pessoa especial aqui no canal, intrusa, no canal, no vídeo, então a gente vai fazer, você quer fazer uma equipe solo? Aí cada uma faz uma equipe, a gente vai ver quem ganhou? Tá, eu vou escrever aqui e já volto porque eu não sei a menor ideia de quem vai ganhar. Gente, a Lara mudou. Tá bom, a gente vai fazer aqui as equipes, a equipe não, a gente vai fazer solo pra cada uma. A gente vai fazer aqui, dá pra ver gente, a Duda, a Scarlett e a Lara. Então, a gente vai contar os pontos, tá? Eu vou ligar aqui no computador se tiver, ah tá ligado, tá uma música muito engraçada, gente. Eu amo. Ela é muito louca. É o vídeo. Ela é muito louca. Então, se vocês gostam de vídeo... Tá, se vocês gostam de vídeo como esse, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos pra gente. ser maior e ficar, não sei como, mas... E deixa o like no vídeo aqui, ó. Aperta a borrachinha dos dedos. Não se inscreve no canal. Então, a gente vai começar aqui e a gente vai ver quem vai começar. A gente vai começar com quem? Eu, que eu sou mais... Menor. Menor pra o meu grande. Aí depois eu sou a última, gente. Ai, ai, ai. A gente colocou aqui, não. Ela tá bom a gente... Não, ela tá crescendo. Então, vai, cresce, cresce. Dessa vez vai ser eu, tá? A gente vai... Eu vou pensar numa frase aqui e a gente já volta, porque eu nem sei o que que eu vou falar, hein. Não sei. A gente me deu uma ideia, olha aqui. Tá bom. Não, vai, vai se brincando. Olha aqui. A Duda é muito estranha. Vai, você... Vai, fala... Eu tô falando o quê? A Duda é muito estranha. A Duda... A Duda... Vai, fala. Vai. A Duda é muito estranha. A Duda é muito irritante. A Duda é muito estranha, mas não é verdade. Eu errei. Tá bom. Ela errou, né, gente? Ela não conseguiu essa rodada, mas vai ser agora é a Lara. Porque eu vou pensar numa frase junto com a Maria... Espera aqui. Com a Maria Eduarda. Então, vamos lá. O que vende no supermercado? O que vende no supermercado? O que vende... Vai. O que... O que vende no supermercado? O que vende no supermercado? Acertou! Acertou o meu elevado aqui, como você falou? Tá bom. A gente... A Lara ganhou um ponto aqui. Ela pegou um ponto aqui. Agora é minha vez. Agora eu tô com medo, gente. Saiu! Ah, não. Saiu. Eu tô com medo. Vocês pensaram? Não. Pensaram? Você tá ouvindo? Quê? Você tá ouvindo? Não, nem sei. Olha, deixa eu sair do... Deixa eu sair. O que é? Espera, ainda deixa eu sair do... O que é? Faca, faça, faça. Faca, faça, faça. Gente, a gente vai falar assim. A Scarlet... Demente, infelizmente. Fala. A Scarlet é... Demente, infelizmente. A Scarlet é... Quê? Demente, infelizmente. A Scarlet é... Demente, infelizmente. É Sério? Sério? Que maldade que elas falaram pra mim É verdade Eu não sou demente, gente Eu sou engraçado Ponto, eu que tô ganhando de novo Vai, dá pra ver se foi eu que ganhei Foi eu Agora é a Duda, vai É, vamos, ah A Duda não gosta da A Duda é doida Mais uma chance, pera aí A Duda não gosta do calor nem do frio A Duda não gosta do calor nem do frio A Duda não gosta Do calor e do frio Do tel do filme Não A Duda não gosta do calor nem do frio Ah, que pena A Duda tá perdendo, dá até dor Gente, ela tá me usando Ó o tamanho do laque, gente Que eu tô escrevendo Aí Eu acho que deu certo Tá, agora é a vez da Lara Calma Claro Tchu, tchu Agora é a locomotiva, gente Começou? Vai Ah, é Ó lá Ah, vou ter que colocar Vamos escolher o que, gente? Vem, se agora você pensa É, o que eu penso Ah, já sei Vamos colocar uma pista bem na boca dela Vamos colocar uma pista bem na boca da Lara Vamos colocar uma fita bem na boca dela Vamos colocar uma fita bem na boca dela Acredito? Não Não acredito? A gente nem tava falando com ela Tava ouvindo Fala de novo Tava ouvindo Ah Tava ouvindo Quê? A gente tem que falar assim Não Mas não Ai meu Deus Olha, a gente Vou colocar meu bonezinho Da sorte Foi o boneco que me deu sorte Não, gente Tá nem acabando Vai A Duda tá ali Eu nem sei se eu tô ouvindo alguém Gente, acho que é o seguinte sim Ela é demente, eu sei Eu não sou demente, eu sei Peraí Tô ouvindo? Não Eu ouvi porque a boca dela tava falando que eu ia demente Agora terminou Vai O que vocês escolhem? A Bola chegou embora Peraí A multiplicação de 12 é mais vezes que 12 Peraí 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 A multiplicação de 12 não é mais que 12 Não faz sentido Tá falando? A multiplicação de 12 não é mais que 12 A multiplicação de 12 não é mais que 12 Errou Acertou Acertou Errou Não 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 foi Não foi Errou Era isso mesmo? Era isso mesmo? É, não sei se era isso mesmo Tá bom Acertei Foi 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 Aqui ó, gente, eu sei É, agora é a Duda, né? Você tá muito pequena Não Você tá muito pequena Não 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 Você tá muito pequena Você é muito pequena Não Não A Lara falou isso Você está Está Você está pequena Muito pequena Muito Você está muito pequena É É Uhul Primeira vez Dessa vez a gente já chegou É você de escolher Mas coloca a liberdade, vai gente Vai, coloca O que é cachorro fritado e cachorro quente? O que é cachorro fritado e cachorro quente? Só mais uma vez O que é cachorro quente? O que é cachorro fritado Cachorro quente O que é cachorro fritado Cachorro quente Ela ganhou Agora mais um ponto pra ela O que é isso? Eu não dormi nada Gente, vai ser a última rodada A minha vez Agora a última vez É a última vez Vai ser a última rodada agora Eu não sei se eu tô gritando Eu não sei se eu tô gritando Vai, o que é? Vai gente, fala É a última rodada Bom O que é cachorro? Cachorro Vocês tão me vendo Peraí É, vai ser uma coisa sé Peraí, não foi O que tá falando? Idiota Agora Peraí Deixa eu fazer Eu sei lá Eu vou falar uma coisa Deixa eu falar O que? Oi gente Não deu ideia de nada Oi gente Oi gente é isso 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 não ganhei na verdade eu fiquei empatado com a lara mas eu ganhei três partidas a lara ganhou três partidas e adulto ganhou não sabemos que não sabemos quem é que nós somos tão diferente Diferente mesmo. Não tem cabelo laru, mas tem cabelo preto. Yes. I'm... I'm 50 years old. Tá, agora, gente, como eu e a Lara ficamos empatados, no próximo vídeo a gente pode até ter empatado, mas... Gente, a revanche está vindo com vocês. Prestem atenção com vocês. Vamos fazer a pose aqui, ó. Vai, 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 e a Mayra gostou do seu lado aqui. A Dudu está do lado. Vem, vem fazer a pose, vai. Da Vitória, vai. Você que ganhou. Gente, eu não entendi. Mas, gente, isso não faz só uma parte de uma brincadeira. Se vocês gostam desses vídeos, comentem e deixa o like se vocês querem, mas como esses. E... Continuem. Tá. Se vocês gostam de vídeos como esse, compartilhem o vídeo com seus amigos e deixem o seu like. E se inscrevam no canal e ativam o sininho também, na verdade. Pra você receber todos os vídeos do canal. Sim, gente. E também se inscrevam no canal da Duda. Duda Berguch. É isso? Berguch? É. Ai. Na descrição é isso. Ai, desculpa. Se vocês querem conhecer um pouquinho o cantinho da... O que que é isso? A gente vai deixando o vídeo por aqui, pra não ficar muito longo. Senão vai ficar muito longo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.